E Dorival Júnior nem chegou a comandar um jogo da seleção e já faz a segunda chamada. Agora convocou o Galeno, que joga no futebol português, que tá detonando na Liga dos Campeões. Léo Jardim, que nesse final de semana foi destaque no Vasco. Evitou um vexame no time do Vasco e também chamou o Fabrício Bruno. Debate Esportivo analisa a segunda chamada, a seleção brasileira, os goleiros. Os goleiros Rafael e Léo Jardim foram muito contestados. Vamos ao Debate Esportivo. Antes, deixe seu like, seu joinha, pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva pra dar uma moral pro canal. E, sem enrolações, vamos ao vídeo. Antes dos créditos, ao Redação Esportes TV da Globo. A colocação do Rafael inicialmente, agora do Léo. Acho que o Everson é um cara que fez um brasileiro muito bom pelo Galo. Mas eu acho que muita gente no mesmo nível ali. E é uma disputa pela terceira vaga, né? Porque o Alisson e o Everson são goleiros ali. E tem tudo pra continuar ao longo desse ciclo. Vamos ver se o Dorival fica, né? Porque a gente fica com o Diniz. E o Dorival agora mantém até 2026, vai ser o treinador da Copa do Mundo. Mas no longo prazo, eu acho que é a posição menos sofrida por causa da presença de Alisson e Everson. Corneta. Enfim. Com a gente, justamente pra entrar nesse tema aí. No tema dessa segunda convocação. Já temos a segunda convocação de Dorival Júnior na seleção brasileira. Antes dele fazer a estreia, né, Lozete? Bom dia. Bom dia, Barreto. Beijão pra Renata, pro Luciano. Que muito antes de ser a voz dos podcasts, era uma das vozes que me orientava no GE. No nosso site com a maior competência possível. Diga-se de passagem. Um beijo pra vocês todos. Olha só, Barreto. A seleção brasileira chegou a 64 jogadores convocados depois da Copa do Mundo com esses novos três nomes. É uma loucura completa. Porque são seis convocações. É um ano. Acho que isso demonstra como a seleção ficou sem rumo nesse período, né? Em que teve Ramon, em que teve um Diniz, em que teve um antielote platônico, em que tem agora o Dorival Júnior. Tem um pausa pra dizer que eu adorei o antielote platônico. É, aquela, né? Vou usar e eventualmente dá crédito. Fica bem sempre. No meu contrato eu te libero de crédito, Barreto. Mas é muita gente, né? Não tô aqui debatendo o mérito dos convocados. Acho que sempre a gente tem muitos jogadores que merecem ser convocados à seleção. A palavra merecimento, pra mim, ela não é bem utilizada. A questão é que você só pode, nas competições, levar 23 e aí você vai tendo que chegar a um filtro. E o Brasil, nesse momento, tá com o leque muito aberto e tenho curiosidade pra ver como o Dorival vai trabalhar isso. E em cima do que vocês disseram, do fato de ser três estreantes, é um baque muito grande também. Se a gente pensar que a troca dos que saíram, o Ederson é um goleiro de 25 jogos pela seleção. Pode parecer pouco, mas duas Copas do Mundo. Você perde o seu goleiro titular e chega um estreante, o Léo Jardim. O Marquinhos é um jogador também de duas Copas, de 84 jogos pela seleção brasileira. Já foi capitão da seleção, você perde o seu principal zagueiro e chega o Fabrício Bruno, que é um estreante. O Martinelli tem uma Copa do Mundo, mas não tem tanto tempo, tantos minutos em campo assim. De qualquer forma, é também mais experiente do que o Galeno, embora mais jovem. Então, é uma troca que pode impactar muito no time que o Dorival vai ter que montar e escalar para dois desafios muito difíceis contra a Inglaterra e contra a Espanha. Lozete, antes de tratar de cada posição, uma dúvida. Qualquer clube teria obrigação de liberar jogador ou precisa passar por uma negociação? Ainda é considerada convocação de data FIFA, né? É, é, é considerada convocação de data FIFA. Então, não precisa da boa vontade do clube. Podia ir lá no, sei lá, no Real Madrid, no Manchester City, dizer que era esse jogador aqui e esses caras têm que liberar. É, o que acontece, e eu e o Luciano já tratamos muito disso e a Renata, que tem muita experiência em coberturas assim também, que você tem um prazo para enviar uma pré-seleção que pode ter 30, 40, 50 nomes para a FIFA. Esse prazo já venceu. Quando cada seleção anuncia os seus convocados, por exemplo, é uma escolha de cada uma. Portugal vai anunciar na sexta-feira e é importante a gente falar sobre isso, porque tem esse aspecto da convocação do Galeno, a gente pode tratar um pouco melhor depois. Mas para te responder, se os jogadores estão nessa pré-seleção, está tudo certo. Se eles não estão, é feita uma notificação, você mostra que o jogador não tinha lesão, não tinha condição de se apresentar e fica tudo bem. A questão são outras datas, como por exemplo a do pré-olímpico, a Olimpíada que vem aí, aí sim o clube precisa concordar. É, vamos de trás para frente, em termos de posição, porque eu acho que, até chegar no Galeno, porque eu acho que o impacto principal é no gol, não é não? Então, o Brasil tem hoje convocados três goleiros que atuam no futebol brasileiro e que não têm uma longa experiência de seleção brasileira. Tem algo. Bento, Rafael e Nel Jardim. Exatamente. O Bento tem um pouco de experiência de seleção, de ter já ido para a convocação e foi para a seleção olímpica, né? De frequentar a seleção, vai. De frequentar, exato. Mas vestir a camisa, entrar em campo, ser o goleiro da seleção brasileira, vai ser uma responsabilidade nova para qualquer um. A gente imagina que o Bento esteja na frente? Ou não? Não tem essa lógica? É, eu vou mais convocar. Eu acho que, primeiro assim, Bento e Rafael tem que estar na frente do Léo Jardim, porque não faz sentido você ter um terceiro convocado, que lançava na lista e vira titular. Mas, na minha concepção, sim. Já aconteceu. Ah, pode ser, tudo acontece, né? Mas não faz sentido. É o impacto maior nessa, mas eu acho que, no longo prazo, é o impacto menor por causa da presença de Alisson e Ederson. Acho que são dois goleiros indiscutíveis ali. Ah, não, no trabalho. Por exemplo, eu estou pensando já assim. Porque, no longo prazo, se você pensar para a estreia do Dorival, na zaga, na ponta, você vai ter que pensar. Será que o Fabrício Bruno e o Galeno são os nomes mais adequados? O Léo Jardim, eu acho que, tirando o Alisson e o Ederson, ano passado a gente discutiu muito Bento ou Lucas Perry. Eram as duas opções ali da terceira opção. O Lucas Perry caiu de produção, hoje é um jogador que só atua nas Copas pelo Lyon. O Lyon tem o Lopes, goleiro titular, que joga no Campeonato Francês. Então, eu acho que o Lucas Perry saiu desse cenário no primeiro momento. E aí, eu acho, até teve muita gente que reclamou da convocação do Rafael inicialmente, agora do Léo. Acho que o Everson é um cara que fez um brasileiro muito bom pelo Galo. Mas eu acho que tem muita gente no mesmo nível ali e é uma disputa pela terceira vaga, né? Porque o Alisson e o Ederson são goleiros ali que tem tudo para continuar ao longo desse ciclo. Vamos ver se o Dorival fica, né? Porque a gente fica com o Diniz e o Dorival agora mantém até 2026, vai ser o treinador da Copa do Mundo. Mas no longo prazo, eu acho que é a posição menos sofrida por causa da presença de Alisson e Ederson. É, mas eu acho que para esses jogos, assim, a única questão... Eu entendo o que o Lozé estava falando e acho que é importante testar novos nomes, acho que aí você questiona, né? Cada treinador tem a sua preferência e acho que essa bagunça que a CBF fez na seleção brasileira gera um atraso do ciclo de um ano. Porque, para mim, essa quantidade de testes, ela seria melhor aproveitada se a gente tivesse um treinador já do ano passado, e se fosse o treinador do ciclo, porque aí ele passaria... O ano passado, que era um ano menos... Que era, assim, um ano que tinha eliminatórias, mas que começamos com amistosos um pouco mais tranquilos pós-Copa, ainda que perdemos, né? Mas que foram... Convocação de março de 23, não de 24. Contra adversários menos... Em tese, né? Menos difíceis. E aí, beleza, você passa esse ano fazendo teste, nesse segundo ano você já vai encaixando algumas coisas. O que me preocupa, de certa forma, Barreto, é que a gente ficou o último ciclo inteiro clamando por jogos contra as seleções europeias. Aí, quando você tem Espanha e Inglaterra para enfrentar... Você não está preparado, né? Você olha e fala, cara, e agora? Porque, sinceramente, eu não sei que rumo que esperar, entendeu? Porque, primeiro, é uma estreia dura para o Dorival. Acho que é muito difícil você estrear, né? Logo, seu primeiro jogo com seleção brasileira ser esses dois confrontos. Aí teve essa dificuldade no gol e é por isso que eu coloco um pouquinho mais de peso nessa questão do gol, né? Por conta dos jogos. É, no curto prazo é um impacto maior. Eu pensei justamente nisso aí. Porque, assim, a gente tem uma seleção brasileira que vem com Alisson e Ederson, que são dois goleiros muito acima. Mas muito acima dos outros, né? O Everton chegou um momento que estava próximo a eles. Hoje ele não está em boa fase. Então, o Everton também já não é mais considerado numa convocação como essa, por exemplo. E aí você tem três goleiros que não têm muita experiência em seleção e que um deles vai ter que ser titular contra Espanha e Inglaterra. Então, eu acho que isso é um peso, assim, porque é uma posição difícil de se fazer em dois jogos como esses. Então, enfim, vai ser um pouco mais de pressão para eles. E aí, Barreto, se você... Eu estava ouvindo a Renata e concordo muito com ela quando ela fala sobre a questão dos amistosos. E digo, arrisco dizer que foi a única coisa boa que a gestão da CBF fez pela seleção no ano passado, foi marcar esses jogos contra Espanha e Inglaterra. E ela conseguiu tirar o valor deles, né? Ou, pelo menos, relativizar o valor deles, porque esses jogos numa estreia de treinador, obviamente, não são o ideal. Seria muito melhor a gente chegar aqui com o processo já em andamento. E acho que aí o Dorival pode observar essa escolha do goleiro por dois prismas. Se ele for olhar para um trabalho mais a longo prazo, ele deveria se inclinar pelo Bento, que é o mais jovem, me parece até o mais talentoso, pelo que já fez em clubes. É um cara de muito potencial. E se a gente for olhar para o futuro, talvez ele seja o cara. Se ele for olhar exclusivamente para esses jogos, eu penso que ele pode se inclinar um pouquinho pelo Rafael. Para além do fato de já ter trabalhado com ele, acho que isso foi primordial na convocação, ter sido um goleiro que ganhou um título com o Dorival, ele tem se mostrado um goleiro de jogos grandes. Um goleiro mais velho, mais experiente, que foi reserva durante boa parte da carreira, mas que agora, no São Paulo, foi fundamental. Por exemplo, na semifinal e na final da Copa do Brasil, pegou dois pênaltis na final da Supercopa. Naqueles jogos de meio de campeonato, acho até que ele oscila um pouco mais, mas nos jogos grandes ele tem sido importante. E talvez, para o Dorival se defender um pouquinho do peso que é essa estreia com tantos desfalques, ele possa se inclinar para um goleiro um pouco mais experiente. Agora, na zaga também vai ter um problema de experiência, né? Até porque sai um jogador que, muitas vezes foi capitão da seleção brasileira, provavelmente seria, nesse começo, o trabalho do Dorival Júnior, né? E entra também um jogador que não tem convocação pela seleção. Aqui a gente não está discutindo qualidade, não é dizer se o jogador tem condição ou não tem de estar ali, não estamos passando por isso. Acho que foi o Lozete que lançou isso aqui logo no começo, né? Ou foi o Luciano que falou do merecimento? O Lozete falou. É, se o cara foi convocado é porque está sendo observado pelo treinador que foi escolhido para ser treinador da seleção e mostrou ali. Preferência é outra coisa, né? Eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano, acho que esse não devia estar, isso tudo aí faz parte também do processo. Não é questão de discutir se o Fabrício Buruno, por exemplo, que é o convocado, já que a gente está agora falando da zaga, pode ser jogador de seleção. Ele teve uma ótima temporada pelo Flamengo em 2023, agora é um jogador que vai vestir, se não me engano, a camisa da seleção pela primeira vez. Três dos quatro, Barreto. Três dos quatro zagueiros disponíveis nunca jogaram e nunca tinham sido convocados. Beraldo Murilo e Fabrício Bruno. Só o Gabriel Magalhães, que tem seis jogos pela seleção, ele é o veterano da zaga. O Gabriel Magalhães que tem uma trajetória até meio acidentada pela seleção, né? Já pediu dispensa e tal, não foi um jogador... Mas o lance do Gabriel Magalhães não foi a dispensa para o nascimento do filho? Foi, foi isso. O Joginho Paulista depois deu entrevista... É, ele não conseguiu ter uma, digamos assim, uma trajetória ainda na seleção. Está começando agora, porque nas outras vezes foi... E é o experiente da turma dos zagueiros, né? E agora ele virou o cara que... O Fabrício Bruno e o Léo Jardim também, o Galeno um pouco menos, que às vezes a gente vê, tem trajetórias raras recentemente para quem é convocado pela primeira vez para a seleção. Porque o Léo Jardim e o Fabrício Bruno têm 28 anos, o Galeno tem 26, o Léo tem uma experiência na Europa por clubes menores de França e Portugal, o Fabrício não tem experiência na Europa e ser convocado pela primeira vez com 28 anos nunca tendo saído do Brasil, recentemente é muito raro, né? É o caso do Fabrício Bruno. É verdade. Foi a última vez que a gente viu um jogador de 28 anos, não é a primeira vez que é convocado com 19 anos, está arrebentando o garoto, passou por seleções de base. Não, são trajetórias difíceis. O do Galeno um pouco a gente já vê ultimamente, o jogador que não teve destaque no Brasil, apareceu na Europa e surgiu. Recentemente a gente viu alguns casos, mas as trajetórias do Léo e do Fabrício são bem raras recentemente. ver pela primeira vez jogadores de 28 anos chegando na seleção que ou nunca passaram pela Europa, caso do Fabrício, ou passaram por clubes menores ali de Portugal e França, caso do Léo Jardim. E são quatro, né, os zagueiros convocados, o Gabriel Magalhães, o Beraldo, o Murilo, o Fabrício Bruno agora. Desses quatro, se eu não estou enganada, só um joga pelo lado direito, originalmente, que é o Fabrício Bruno. porque o Beraldo e o Magalhães são canhotos. O Murilo não é canhoto, mas normalmente joga pelo lado esquerdo. Acho que o Murilo teria mais facilidade de se adaptar ao lado direito. O zagueiro flex. É um flex, exato, porque ele é um desce que joga pela esquerda, porque normalmente tem o Gustavo Gomes do lado dele, enfim. Mas acho que também, assim, é algo curioso. O Beraldo, eu acho que está numa ascensão espetacular, né, foi muito um amadurecimento para ele no São Paulo no ano passado ter sido titular. Acho que era, assim, o melhor zagueiro do São Paulo. E olha que o Arboleda é um grande zagueiro, mas a segurança de saída de bola, o senso de cobertura, de leitura de espaço, o Beraldo tem muito. E chegou no PSG já absoluto, inclusive com elogios do treinador. Então, eu acho que, não sei, talvez o Gabriel Magalhães é o mais experiente. Seria ele o titular, por exemplo, desses primeiros jogos aí pelo lado esquerdo, ou o Beraldo? Acho que os dois, se a gente parasse para pensar, os dois talvez seriam os zagueiros de mais alto nível desses quatro convocados. Mas, em tese, não jogariam juntos, né, porque são dois zagueiros, são dois cunhantes. Já o Galeno entra no lugar de um excelente jogador, eu torço para ele, né, meu amigo Toninho Boca Suja diz isso, né, quer saber se o cara é bom, meu, torce para ele, eu torço para ele, torço para o Gabriel Martinelli, que é um jogador excelente. Só que é o típico caso de estar no lugar errado, na hora errada, né, porque ele joga pelo lado esquerdo do campo na era Vinícius Júnior. Então, para ele ter um lugar na seleção brasileira, nesse momento, é porque hoje a gente, normalmente quando fala de seleção, a gente tem, e isso tem acontecido em clubes também, né, porque no Brasil tem clubes hoje investindo mais, a janela está pesada, então, né, tem elencos aí de 14, 15 jogadores com condição de ser titular, e a gente vai muito naquela teoria do encaixe, né, encaixa todo mundo aí nesse time, bota os bons para jogar. Quem sabe jogar. É que nem vocês, vocês da imprensa fazem seleção do campeonato, vocês querem, né, botar todo mundo para frente. Todos atacantes. Dois meias e quatro atacantes, do meio para frente é assim. Qualquer dia vocês vão escalar a seleção sem goler. Não, a gente, tá, resolve ali, tá, né, mas esse encaixe não é tão fácil de fazer, né. Então, assim, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli, dificilmente, acho que teve um jogo com o Diniz em que os dois tiveram ali, foi... Contra a Colômbia. Mas não foi o tempo todo, não, né, Lozete? Não, começou assim, né, ele fazia uma dupla de ataque e quatro atacantes, cada um aberto. Acho que o Vinícius machucou nesse jogo, também não foi por opção a... Não foi nesse jogo que o Vinícius saiu? Isso, ele não jogou o jogo seguinte contra a Argentina, mas eles começaram o jogo como titulares os dois, né, o Vinícius jogando um pouco mais como dupla de ataque por dentro do centro-aventurado, que eu acho que era o João Pedro. O Vinícius sentiu nesse jogo. Isso, isso. Foi pouquíssimo tempo os dois juntos. É, a gente ainda não entendeu se esse encaixe funciona, mas enfim, provavelmente o Galeno entra ali num fim de fila no ataque, né? A reserva do Vinícius e hoje está atrás do Martinelli na fila também, apesar de estar na frente dele no confronto das oitavas da Champions, ele está atrás do Martinelli na fila da seleção e é uma posição que tem um titular óbvio hoje na seleção brasileira, que é o Vinícius Júnior. Agora, Barret, na seleção que já tem o Savinho como novidade, né? Na direita, né? É, claro que a gente ainda vai... Tem esse destacado no Girona, mas a gente pode ver nesses amistosos, né? O que ele tem a contribuir para a seleção. Lozete chamou. É, eu queria entrar nesse assunto do encaixe, porque se tem um... Acho que uma coisa que eu trago ou como um aprendizado ou como algo que a gente precisa evoluir ou poderia evoluir, é que o técnico de seleção brasileira, ele precisa se permitir ser um pouco menos rígido em relação a essa questão de onde o cara joga no clube, onde ele vai jogar na seleção, justamente porque eu acho que se você propiciar algum encaixe de características, de jogadores que faça ele trocar de posição, não trocar radicalmente, não é o zagueiro que vai virar atacante, evidentemente. Nós estamos falando de um cara que tem uma formação no futebol europeu, que está evoluindo, que tem... compreende o jogo muito melhor do que o jogador de 20 anos atrás. Os jogadores atuais, essa geração, tem essa vantagem. você, de repente, em vez do cara jogar pela esquerda, ele jogar por dentro, e claro que isso demanda tempo, mas é um tempo que, em geral, as seleções têm. É que no Brasil a pressão por cada resultado em cada amistoso ou cada jogo da eliminatória é tão grande que eles vão se transformando em jogos decisivos o tempo inteiro. E eu enxerguei, nesse período, acompanhando seleção, europeus muito mais flexíveis em relação a isso, e acho que isso lá na frente te oferece uma vantagem de escolha. E o outro ponto que eu queria abordar do Galeno para vocês poderem debater, que vem sendo discutido em Portugal a possibilidade dele ser convocado pelo Roberto Martínez, espanhol, que treinou a Bélgica por muito tempo e agora comanda Portugal. Em todas as convocações que ele fez no ano passado, o Galeno estava naquela pré-lista que eu citei há pouco, jogadores que são enviados para a FIFA e aí, na hora de decidir os 23 que vão, ele nunca foi incluído. Mas ele esteve nas pré-listas e o Roberto Martínez falou sobre ele em algumas entrevistas coletivas elogiando, chegou a citar até espontaneamente como um possível substituto do Pedro Neto, que é um jogador, um atacante que atua pela Inglaterra. Então, também não sei até que ponto existe um receio da seleção brasileira de perder o Galeno e se esse receio, primeiro porque ele pode até disputar os amistosos e depois optar por jogar por Portugal. Isso já aconteceu, por exemplo, com o Diego Costa em relação à Espanha. O Matheus Nunes foi convocado pelo Brasil e depois, antes mesmo de se apresentar, disse, olha, não, eu prefiro apostar num projeto aqui com a seleção de Portugal. Isso mais recente. Então, tem tudo isso envolvendo a questão do Galeno também. Como é que está a regra agora, Lozete? Essa regra já mudou algumas vezes, né? É. O jogador só não pode mais ser convocado. Competição oficial, não é? Só quando disputa competição oficial já teve um momento que era isso, teve um momento que era na base e depois passou a ser só para o profissional e ela muda um pouco essa regra. É, a competição oficial, o Diego Costa, inclusive, se beneficiou disso, porque ele disputou amistosos pela seleção principal. O Felipão estreando em 2013 convocou o Diego Costa e, pois é... E a sensação que a gente tinha naquela cobertura é que convocou só para tentar fazer com que ele fosse convocado pela Espanha porque ele ficava numa roda de bobo com Osvaldo e mais um jogador que o Felipão não utilizou. Tinha ali... Sabe aqueles que estão sobrando na convocação? É. O Diego Costa ficava ali. Então, não tinha um plano para ele na seleção, claramente. É, a gente teve a notícia do Brahim Dias agora, jogando para o Marrocos, quer dizer, isso está cada vez mais também flexível, também chegando a esferas em que daqui a pouco vai ter negociações entre jogadores de seleção. Olha, eu quero contratar seu jogador aí e o Galeno está envolvido nisso. Eu estava lendo hoje uma reportagem de um jornal português e dizia, falava sobre toda a carreira dele, sobre essa possibilidade e dizendo que ele pode acabar tendo uma escolha grande para tomar nos próximos dias. Então, mas a regra é competição oficial. É, o amistoso, por exemplo, mesmo se o Galeno entrar em campo nesses amistosos pela seleção brasileira, ele ainda pode eventualmente jogar para o Portugal, né? O Lozete está concordando com a gente ou parou de ouvir? Não, não, não. Eu achei que você estava perguntando para eles. Não, é isso aí, isso aí, Barreto. Perdão. Tá bom, tá bom. Ainda ficou paradinho assim. Eu não vou me meter mais. Você já travou? Podemos ter perdido a conexão, né? Não, não, não. Está aqui, está aqui. Então, tá aí. Dorival Júnior chama Galeno com medo de perder para a seleção portuguesa que joga no Porto, está sendo destaque na Liga dos Campeões, fazendo muitos gols, mas ele joga na esquerda no mesmo lado que Vinicius Júnior, então ele vai ser reserva de Vinicius Júnior na seleção brasileira. E chamou o Léo Jardim, goleiro destaque do Vasco, mas que já está com a idade mais acima da média. O comentarista achou que deveria convocar o Bento do Atlético Paranense. Dorival Júnior resolveu escolher o Léo Jardim e o Fabrício Bruno Flamengo para a seleção brasileira. Espero que tenha gostado do vídeo. Um abraço a todos, deixe o seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral e até o próximo vídeo.